Aí, mas pra aquelas mina que fica tudo acanhadinha, cheio de papinho gostoso, quer ficar de beijinho e abraço, século XXI, os dias rolando, é mano, para essa roupa, para o bagulho louco, e chega na nossa aula, ela quer meter de santinha, mas aí Tava no baile funk quando o DJ me olhou, já cheio de maldade, pra treta ele me arrastou, meio me excitando, querendo comer minha chota, aí eu gemi pra ele assim, ó Esse é o Didi do Beni, famoso, manchu caixota, esse é o Didi do Beni, famoso, manchu caixota, bota, 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 famoso, manchu caixota Bota a mão no banco, 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 baile Droga Sou Mário Tava no baile funk quando o DJ me olhou Já cheio de maldade pra treta ele me arrastou Venho me excitando querendo comer minha xota Aí eu gemi pra ele assim ó Esse é o DJ do baile famoso machuca xota Esse é o DJ do baile famoso machuca xota Bota, 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 bota famoso machuca xota Bota a mão no baco, 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 baco Bota, baco, bota, baco, baco, bota, bota, baco Bota, baco, bota, baco, b automini, baco, baca Bota, baco, bota, 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 bato, baca, bota, bota, baco, bota, 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 bati Eu sou Mário Esplanando tudo mesmo porra Asione divulga Tá ligado né Pai Liji Roo Pai Liji Roo Pai Liji Roo Pai Liji Roo